Música Morena, quando eu te vi Bailando neste salão Vi meu mundo colorido Fiquei louco de paixão Cruzamos nossos olhares Eu senti grande emoção Teu gingado fascinante Balançou meu coração Roda morena, roda Roda aqui nos braços meus Roda morena, roda Que eu rodo nos braços teus Roda morena, roda Roda aqui nos braços meus Roda morena, roda Que eu rodo nos braços teus Ao te sentir em meus braços Ao sentir o teu calor No embalo desse som Curei toda a minha dor Se o forró fosse um jardim Seria a mais linda flor E eu seria o jardineiro Moreninha, meu amor Roda morena, roda Roda aqui nos braços meus Roda morena, roda Que eu rodo nos braços teus Roda morena, roda Roda aqui nos braços meus Roda morena, roda Que eu rodo nos braços teus Música Aquele amor Nunca mais eu vi Por onde anda Eu não esqueci Saudade judia Lembranças me vêm A paixão machuca Cadê o meu bem? Eu tenho esperança Que vou encontrar O amor que eu perdi Vivo a procurar Somente os anjos Podem me ajudar Vou gritar Aquele amor Nunca mais eu vi Por onde anda Eu não esqueci Saudade judia Lembranças me vêm A paixão Somente os anjos Podem me ajudar Vou gritar Vem voltar Vem voltar Chegando mais uma Chegou chegando Chegou chegando Que a paixão Que a paixão E um verso E um verso E um verso lindo Pra você Minha querida Que a razão Da minha vida Que conquistou O meu amor É Gabriel Paso No bailão mais animado Do Brasil De repente De repente você me apareceu E eu fui sentindo E eu fui sentindo Por você Grande paixão Chegou chegando Neste peito Apaixonar E fez morada Dentro do meu coração Chegou chegando Neste peito Apaixonar E fez morada Dentro do meu coração Agora vivo Agora vivo Cheio de felicidade Tenho vontade De te mandar Uma flor E um verso lindo Pra você Minha querida Que a razão Da minha vida Que conquistou O meu amor Agora vivo Cheio de felicidade Tenho vontade De te mandar Uma flor E um verso lindo Pra você Minha querida Que a razão Da minha vida Que conquistou O meu amor É um verso lindo Transcrição e Legendas Pedro Negri